Na década de 30, tinham aqueles ideais malucos da pureza europeia, que eles representavam a pureza europeia, que queriam trazer de volta toda a pureza europeia. E eles orientaram os geneticistas alemães para tentar reproduzir os auroques por retrocruzamento. Ou seja, cruzando bois que tivessem características um pouco parecidas com auroques, tentando chegar no bicho perto de um auroque. E o que eles conseguiram um pouco mais, uma década, foi chegar ao Heck Kettle, que é um boi, aquele que está ali em cima, que superficialmente parece ao auroque. O que não quer dizer que as características morfológicas do que eles têm exatamente a mesma base genética que é do auroque, mas superficialmente eles parecem. Então, esses bichos todos foram introduzidos em outros quadros clássicos, e naturalmente o que aconteceu depois de alguns anos foi superpopulação. Por quê? Porque não tem predador. E porque você não pode introduzir lobos e linces, que seriam os predadores naturais. Por quê? Porque isso tudo está completamente cercado de casas. A Holanda, como não sei se vocês já perceberam isso, mas tem uma densidade populacional muito maior do que a da China. Está certo? Tem 30 vezes menos gente, 50 vezes menos gente, mas uma área centena de vezes menor. Então, aquele troço está todo cercado por casas. Eles não vão reproduzir o linceu e o lobo ao lado das casas das pessoas. Então, o que acontece? Todo o final, todo o outono tem superpopulação. Os bichos, quando chega o inverno e a comida escasseia, os bichos começam a morrer de fome. E os holandeses começaram a reclamar, pô, vocês vão botar os bichos aqui para todo inverno, a gente vê um espetáculo de bichos morrendo de fome na nossa porta? Aí os caras dizem, ah não, isso não vai mais acontecer. Nós vamos controlar a população. Como eles controlam a população? Por pulling, ativo. Pegando todo outono e matando uma quantidade de bichos para que o inverno não tenha superpopulação. E, obviamente, as pessoas começaram a entrar. Ah, pô, eu estava aqui para ver o espetáculo que você está dando bichos a tiro aqui diante de loja. Então, quer dizer, vamos dizer que os fadas-praça em Holanda é um milho bastante controverso. Agora, um outro cara, o Serguei, que morre, um russo, está tentando reconstruir o que é com o sistema do Mamute com uma visão muito interessante, que é uma visão de mudança climática. Argumentando que aquele solo lá de Tundra, eu não vou entrar muito nos detalhes, biogeoquímicos e da coisa, eu estou falando de um tipo 2, beleza? Mas aquele solo de Tundra seria um excelente fixador de CO2 atmosférico. E esse solo funciona também em uma interação com os bichos, com o consumo de vegetação, com a espécie dos animais, com a liberação dos indecritos, da vegetação, etc. Então, toda essa ciclagem precisaria de mega herbívoros para que isso funcionasse e o solo pudesse exercer todo o seu papel de fixador de CO2. Então, eles introduziram um monte de mega herbívoros lá, com os servos canadenses, que é o Apti, do Canadá, renas de outros lugares, de Eurásia, depois alguns carados, idem, visões europeus, visombonados, visão da Europa Oriental. E ninguém falou ainda dos próprios mamutes, felizmente. Ninguém falou dos próprios mamutes, mas visto que com esses bichos aí está acontecendo. Então, uma escala, claro, todas essas coisas são escalas bem mais limitadas que da América do Norte. Agora, uma outra coisa que está acontecendo, e muito numa escala, uma ferramenta similar ao Rewide, mas numa escala menor, é a substituição ecológica, que se chama-se ecológico replacement ou taxon replacement. Substituição ecológica quer dizer introduzir um taxon para que ele desempenhe uma função ecológica similar ao que era desempenhado no passado, um taxon nativo. Só que você não está falando de reintroduzir uma coleção de espécies, não estou falando inteira, você está falando de reintroduzir uma espécie. Então, para reconstruir uma função ecológica que uma espécie nativa fazia, que é a espécie nativa destida, e você botaria uma espécie parecida para fazer aquela mesma função ecológica dentro daquele ecossistema. Então, isso às vezes pode ser feito também por causa da mudança climática, e nesse caso, nessa variante, é chamada de assisted colonization. E aí você não está tão preocupado em reconstruir a fauna, você está preocupado em salvar a espécie, porque o ato da espécie está mudando com mudança climática, e o hábitat adequado para ela passa a ser encontrado em outro lugar. Vocês estão me acompanhando? Então, a assisted colonization é como você ajudar a espécie a chegar ao novo hábitat. Isso está sendo feito, isso está sendo feito em vários lugares do mundo por causa da mudança climática. Agora, isso tudo se baseia na ideia moderna de que o que interessa é o processo e não o taxa. O que interessa é o processo ecológico que está sendo realizado e não o taxa que está fazendo isso. Agora, no entanto, tudo isso gera, tudo isso é conhecido dentro do rótulo geral de conservência e introduction, introdução para a conservação. Isso me parece um oxímono, uma expressão, é autocontraditória. Com todo o retrospecto que a gente tem de introduções e conservação, você falar de introdução para a conservação é, no mínimo, muito perigoso. Você sabe? Muito perigoso. Então, até agora, esse tipo de coisa tem sido feito mais em situações relativamente seguras. Então, enquanto a gente está aqui discutindo isso, a substituição ecológica avança lentamente em líder do oceano índico. Certo? Onde já foram introduzidas várias espécies de tartarugas, tartarugas terrestres, para substituir outras espécies de tartarugas terrestres existidas, mas tartarugas terrestres é um bicho que provavelmente não vai virar um predador terrível e que, se tiver algum problema muito sério, que ela causa é um bicho relativamente fácil de reverter. Está certo? Ok? De pegar de volta e reverter. Então, isso já está acontecendo. Agora, mas há uma outra Shifting Baseline, há uma outra linha de base móvel de imensas consequências que é o que eu quero falar de aqui para frente. E essa é a floresta fascista. Não sei se vocês já andaram em floresta aqui, vocês são biólogos, já devem ter andado em floresta aqui, já viram que floresta tem bicho dentro e algum de vocês ainda é emzeno suficiente para essa russa natural. Algum de vocês ainda é emzeno suficiente para essa russa natural. Você sempre andou numa mata, na mata tanque, nós erramos muitos anos de tempo. Na verdade, a gente sabe, a gente ia fazer andar em muitas dessas matas, se vocês veem imagem satélite e que o Ministério do meu meio ligava com florestas, etc., baseado em imagem satélite, você vê aquilo tudo parece floresta, e dentro você não vê nada, não houve nada. E você vê uma pilha de frutos, uma pilha de grandes frutos apodrecer no chão. O que é um fruto? O que é um fruto? Defina-me o que é um fruto. O que é um fruto? Fruto é o suborno que a planta paga para o animal dispersar suas sementes. Não é isso que é um fruto? Um fruto é o suborno que a planta paga para o animal dispersar suas sementes. É o alimento mais maravilhoso que existe. É um ambiente riquíssimo em carboidratos, de fácil, de dispersão, hiper gostoso, fácil de achar, porque o volume vai ser colorido, vai ser fácil de achar. Você tem uma floresta com os grandes frutos apodrecendo no chão, há alguma coisa de profundamente errada nessa floresta. Vocês percebem? É porque todos os bichos que deveriam estar comendo aqueles frutos não estão mais lá. Certo? Os frutos apodrecendo no chão são assinaturas da floresta vazia. Beleza? E a gente cansa de ver isso aí. Então, tanto quanto a América esvaziada na megafauna do Pleistoceno, uma mata atlântica sem ver bichos também é profundamente antimatur. Beleza? Bom, e aí nós fizemos um aluno meu, o Gustavo Albuera Santos, que eu fizemos em 2010, na Concepção Barolas, esse ativo aí, Pleistocene, New Arden, Frankstein Ecosystems, uma alternativa de conservência na agenda. Lá, naturalmente, metemos o malho no rio Águia, e apresentamos uma alternativa que a gente chamou de reformação. Então, reformação, isso na verdade, teve uma réplica, né, do pessoal lá, de Tartaruga do Índico, e aí a gente fez uma técnica, no ano seguinte, nessa técnica, nós definimos melhor, para ficar mais claro, o que a gente entendia por reformação? E a gente escreveu o seguinte, por reformação, nós queremos dizer a restauração de formas inteiras, não através da introdução de espécies únicas, mas através da introdução de conjuntos de espécies nativas para ecossistemas dos quais eles têm sido extirpados. Certo? A introdução de conjuntos de espécies nativas para ecossistemas dos quais elas têm sido extirpadas. Beleza? extirpadas localmente. Então, essa é a nossa ideia. Nós fizeríamos reformação como uma alternativa ao ressalvajamento do Pleistoceno, que envolve um grande conjunto de espécies não nativas ao invés de nativas. Beleza? Então, possíveis vantagens da reformação. O objetivo da reformação é restaurar faunas inteiras utilizando espécies nativas, extirpadas localmente décadas ou séculos atrás, permitindo recuperar as alterações ecológicas. Em relação ao Rio Ar, a reformação pode ter vantagens. Com nativas, os riscos de interações indesejadas são muito menores. O risco de você produzir um bicho que vai ter uma interação que vai ter uma predador de outra espécie que vai se tornar uma catástrofe é muito menor porque são espécies nativas. Com as sessões mais recentes, como você está falando aí no caso da festa vazia de extensões, normalmente décadas, três, quatro, cinco décadas atrás, a maior parte das interações ecológicas ainda estão lá. As espécies que participam dessas interações ecológicas, as plantas, por exemplo, ainda estão lá em grandes partes e não seria tão caro. Está certo? Agora, a onça aí no fundo do slide é só para o slide ficar bonito. Nós não pretendemos botar onças até porque a resposta pública é você reintroduzir predadores e tudo seria muito complicado, mas, se você reconstrói a base de presas das onças, se há alguma área fonte adequada, as onças voltam. Está certo? as onças vão tender a recolonizar. Beleza? Ok? Então, essa é basicamente a nossa ideia. Agora, a reintrodução não é nada fácil, portanto, nem a reformação. Reformação precisa ser feita através de excessivas introduções de várias espécies. A biologia da conservação ensina que a valia das introduções que é tentada não está certa por vários problemas. Primeiro, o problema é da ausência da causa original de extinção. Se a causa original de extinção foi caça, não adianta botar o bicho lá de novo para fazer festa de caçador. Está certo? A menos que você tenha alguma evidência que a situação em relação a caça é diferente hoje em dia. Agora, o problema dos patógenos precisa ser controlado com muito cuidado e o problema da readaptação de indivíduos para quantos pequenos de cativeiro na vida natural muitas vezes é bastante complicada. Agora, em relação à reintrodução, a reformação tem problema adicional da regra de montagem. Em que ordem devem entrar as espécies? Então, a gente considera que as primeiras entradas devem ser espécies importantes para restaurar processos ecológicos pouco especializados que se adaptam a qualquer coisa e de baixo nível trófico. Não faz sentido você botar os predadores antes das presas. Você tem que começar pelas presas, pelos herbívoros e depois reconstruindo as cadeias tróficas de baixo para cima. Está certo? Bom, só então a gente pode pensar em predadores. Então, o nosso primeiro passo do sonho da reformação começou em 2010 quando o meu laboratório na UFRJ, o laboratório de ecologia e conservação das populações na UFRJ, reintroduziu cutias na UFRJ na Tijuca, onde elas estavam estidas há cerca de 40 anos. Então, isso é um dos vários projetos de reintrodução existentes hoje no Brasil. As cutias são as melhores de todas as espessores de sementes grandes. As sementes grandes são normalmente as sementes das árvores no final da sessão. Certo? Ok? Tá? Não vou explicar por causa da tempo de um. Depois que quiser a gente fala sobre isso. Mas, então, as cutias são menores das pessoas porque elas têm o hábito que a gente chama de escape order de pegar sementes e enterrar para esconder de outras cutias. Um cara, um cara holandês chamado Patrick Jansen, ele fez um trabalho maravilhoso uns cinco anos atrás que ele botou transmissores de rádio não nas cutias, mas nas sementes. Ele botou transmissores de rádio nas sementes. E ele viu que cada semente era enterrada em média oito vezes e até quarenta vezes a mesma semente. Então, para um complexo jogo das cutias enterrando as suas sementes para esconder de outras cutias que, por sua vez, acham, desenterram, enterram em outro lugar, é encontrado, enterrado, desenterrado em outro lugar. E nesse jogo maluco, muitas das sementes acabam se perdendo e acabam germinando enterradas no solo em condições ideais que dão origem a uma nova árvore. Então, não existe a disposição de sementes melhor que as cutias que as nossas. e por isso elas foram as nossas primeiras escolhidas. Os animais vêm do campo de Santana, que é uma gigantesca praça urbana que conhece o Rio de Janeiro, aquela praça grandona em frente da central do Brasil, em frente da presidente Vacas, que é a maior avenida do Rio de Janeiro. E é feito uma soltura gradual, só feliz, após exames veterinárias e quarentenas do BIS na Fundação Rizou. Então, a Fundação Rizou, que é o zoológico do Rio, que são examinados, passam por todos os exames veterinários, têm suas doenças, os seus problemas tratados, recebem um brinco pra identificação em armadilhagem fotográfica, um colar de radionetria e são transportados por cercados de arrematação dentro da floresta, em que se acostumam com um hábitat, e aí eles ficam onde é cercado, onde a dieta delas é substituída gradualmente, elas abandonam a comida zoológica e vão se acostumando gradualmente com os mesmos frutos que eles vão comer na floresta, do lado de fora. Certo? E aí nós fazemos, basicamente, um hotel sem hora para secar. Elas escolhem quando elas saem do cercado, a porta fica aberta e elas escolhem quando elas saem. E nós botamos uma suplementação alimentar para o lado do cercado. Então, uma cotia que queira voltar, ela sabe que tem suplementação ali, que ela pode voltar e que ela vai encontrar a suplementação ali apoiando ela. E elas são monitoradas pós-soltura por radioteremetria, por radiagem fotográfica e, ocasionalmente, por captura em armadilha viva, especialmente para animais nascidos na natureza, para você botar um colar de rádio, botar brinco para identificar a radiagem fotográfica. E, bom, na literatura desse tipo de coisa, alguns critérios comuns para que uma reprodução seja considerada bem decidida em curto prazo são sobrevivência independente da suplementação alimentar, estabelecimento de áreas de vidro, ou seja, o vício não estar mais vagando aleatoriamente no ambiente, mas terem estabelecido áreas onde elas ficam familiares a ela, e ocorrência de reprodução na natureza. As discutidas introduzidas atenderam os três critérios, portanto, a reprodução foi considerada bem decidida em curto prazo. Por que que o atascado está indo? Eu não sei. Essa é a concetação do Bruno Seed, mas isso aí, a reintrodução do professor da Coutier, está no artigo que saiu no ano passado, em 2014, na revista Tropical Conservation Science, Seed et al, em Tropical Conservation Science, que narra todos os processos e o sucesso a pouco prático. Então, vamos obedecer os três critérios. Melhorar a dispersão de sementes e o recrutamento de plantulas e árvores, portanto, restaurando o processo ecológico. Então, esse cara, Rodrigo Zuccarac, fez uma dissertação comparando a germinação de plantulas, de árvores, em lugares em que as cutias já estavam na floresta e em lugares que não tinham cutia. E o Rodrigo mostrou que não só as cutias dispersavam cerca de 40 espécies de árvores, como várias árvores só tinham germinação de plantulas na área que tinha cutias. E na área que tinha cutias tinha germinação zero. Não seria nenhuma plantula que não tinha germinação que voltava à germinação onde você tinha cutia. E hoje é uma população reprodutiva de cutias que acabou de ser estimada na dissertação do meu aluno Caio Tenlupe em cerca de 35 dias. Está certo? Então, as cutias estão de caberestilha de novo na floresta de atidiva depois de 40 anos. Bom, os rodentes agradecem, mas isso está muito longe da meta de reformação. Reformação precisa de todo um conjunto de reproduções. Só não precisa trazer os gatos. Sim, eu sei, mas esse é exatamente o ponto onde nós estamos agora. Mês passado, setembro de 2015, pela primeira vez, o bugio, uma carta bugia extinta na floresta de junca há mais de 100 anos foi reintroduzida na floresta de junca. Voltou a floresta de junca depois de mais de 100 anos. Próximo vídeo, por favor. preferência para o som. É... A introdução de fauna tem de ter dos dias. Um pouco para cima, cinco para cima. Aí. Tem som nisso? Só. Está aí? Não. Não, não. Não, não. Não. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.